Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, eu e você, para trabalharmos juntos por essa causa tão preciosa que é a obra do Evangelho, enquanto nós estamos fazendo os nossos últimos esforços para encontrar o último nome do Livro da Vida do Cordeiro, para que então o arrebatamento se dê muito em breve. Nós estamos vivendo dias muito enganosos, muito enganosos. O profeta pregou uma mensagem chamada Falsos Ungidos. Nessa mensagem ele mostra a operação do espírito do erro através do sistema denominacional, através de falsos messias, falsos profetas, citando Jandes e Jambres, que fariam grandes sinais e maravilhas, veja, para enganar, se possível, ao eleito. A contradição de Coré, Datã, Coréia e Abirão, que disseram que não é só Moisés que é santo. Deus não fala só por Moisés, fala também por nós. Aí estão esses pregadores modernos. Mais e meio a tudo isso, há um povo que não seria enganado de acordo com Mateus 24, verso 24. Esses eleitos são a menina dos olhos de Deus. Ele não vai perder nenhum desses que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, porque Deus, ele previu esse dia. Ele sabia que seria um dia muito enganoso. Veja, esse é o tempo do Éden e de Satanás. Satanás é o Deus dessa era maligna. E ele tem saído com seus falsos profetas, falsos ungidos. Eles não têm mensagens. Eles têm que utilizar a mensagem do anjo de Malaquias 4, como o da Tancoré Abirão tinham que usar a mensagem de Moisés, porque eles não tinham a revelação da palavra. Eles aprendiam a respeito de Deus daquilo que eles liam, mas não tinham a revelação. Somente um profeta verdadeiro é que pode captar os mistérios da palavra. Esses homens captam a palavra e eles pregam para o povo para elevar o nível de fé do povo a um nível mais alto. Então, de acordo com a profecia, só haveria sete anjos, não há o oitavo anjo. O oitavo é Cristo. O oitavo é a pedra de coroa. O Espírito Santo. Não há mais o ministério de um homem só. Terminou com William Brana. Veja, entre a aparição do anjo que veio a Abraão até a queima de Sodoma, não há mais sinais para a verdadeira igreja. E Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Ele terá que terminar como gentios e se voltará exclusivamente aos judeus. E de acordo com a revelação que teve William Brana, será Moisés mesmo e Elias, esses dois profetas que estão vivos em algum lugar. Eles voltarão para pregar aos judeus. Moisés tomará a lei, a lei, os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio e provará para os judeus que Jesus é o cordeiro, Jesus é o pão da proposição, Jesus é a oferta queimada, Jesus é o holocausto diário, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. E Elias tomará todos os profetas e provará aos judeus. Veja, que o Messias que eles esperam é o Jesus que eles mataram. Vão tomar Malaquias, vão tomar Zacarias, vão tomar Isaías, todos os profetas, especialmente Samuel e vão mostrar para os judeus que Jesus é o Messias que eles esperam. Então veja, a Bíblia falou em Lucas 17 a respeito da segunda vinda de Cristo que é um mistério tríplice. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu, o alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. O alarido foi Deus no seu profeta, o filho do homem. A voz de arcanjo é o anjo forte de Apocalipse 10. Agora, a voz da ressurreição chamando a igreja para fora da sepultura denominacional e em seguida chamando os mortos de todas as eras. E depois que todos os mortos estiverem ressuscitados e nós os vivos transformados, veja, ouviremos a trombeta subicar e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares um tipo perfeito de Rebeca encontrando Isaac. Então, em Lucas 17, a partir do verso 20, o Senhor Jesus nos adverte sobre este dia que nós estamos vivendo e ele diz o seguinte, em interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Senhor, então nós não devemos esperar que isso seja algo visível aos olhos de todo mundo. O arrebatamento é algo secreto. A descida do anjo forte de Apocalipse 10 é algo invisível e secreto, tão secreto que de acordo com Mateus 25, a Virgem Inécia ela ouvia um clamor de que aí vinha o esposo, ela sabia que era o dia da vinda do esposo e ela desperta junto com a Virgem Prudente, mas por ser algo secreto, ela não captou o mistério, ela saiu atrás de avivamentos em busca do Espírito Santo, em busca de um líder aqui e outro líder ali e quando ela volta, ela volta frustrada e viu que ela não conseguiu nada, porque essa descida é algo secreto, somente o eleito captará isso de acordo com Mateus 25. Veja, o reino de Deus não vem com aparências do exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, algo invisível, porém real. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, e dir-vosão ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os cigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Então, o mesmo Jesus que se manifestou lá no Oriente com os mesmos sinais e maravilhas, foi o mesmo Jesus que se manifestou aqui no tempo do fim através do Ministério de Malaquias 4 e Apocalipse 17, do profeta para esta era que foi rejeitado e colocado para fora porque não puderam ver, não puderam reconhecer a pedra de coroa, a pedra cortada sem mãos, não puderam reconhecer Cristo através do seu corpo que é a igreja, nessa volta visível de Jesus através da sua igreja, porque ela e ele são um. Por isso nós temos na Bíblia uma importante festa que é chamada festa da expiação. Veja, expiar significa anular os pecados. Veja, então, em Levíticos 23 a partir do verso 26, aqui está esta festa, expiação. Veja, tirar o pecado, anular. Mas, aqui, no tempo do fim, não seria uma festa de matança outra vez, mas uma festa de reconhecimento, reconhecer o Messias em nosso meio, reconhecer Jesus Cristo como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, porque não seria uma matança outra vez, porque quando Moisés feriu a rocha pela segunda vez, ele estava quebrando a palavra, porque Jesus morreria uma vez só. Veja, então Moisés feriu a rocha pela primeira vez, a rocha deu água, mas na segunda vez não era para ferir com a vara, era para falar a palavra. Veja, o povo estava ali, se lamentando, havia falta de água, eles estavam clamando por água, um tipo da igreja clamando pelo Espírito Santo. Mas, agora, na segunda vez, na festa da expiação, não é a matança. Veja, Levíticos 23, verso 26, por isso, que o ministério do Mombrana se localiza exatamente em Apocalipse 10, 7, porque tem a ver com a festa da expiação do dia 10 do mês 7 do Velho Testamento. Falou mais do Senhor a Moisés dizendo, mas aos 10 deste mês 7, isso não é uma coincidência, isso foi proposital, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Veja, porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Então, essa é a lei de Levíticos e esta festa da expiação é a festa de Apocalipse 10, 7, é a igreja do Novo Testamento reconhecendo o Senhor Messias através da descida do anjo forte, porque o profeta na mensagem a festa das trombetas, parágrafo 212, citando essa escritura, ele fala, observe aqui em Levíticos 26, veja, a ordem das escrituras após longo período do Pentecostes que termina na chamada da noiva, a noiva é chamada por um servo, o rejeitado, veja, eu li em Lucas 17 que esse servo seria rejeitado, logo para ser conhecido por Israel, a festa da expiação, observe, aqui é o mesmo como em Levíticos capítulo 16 e no capítulo 23, quando ele ordenou a festa do Pentecostes, ou melhor, ou a festa do pacto, mas nesse lugar eles são chamados, veja, ó quão perfeito, vem isso pregadores, não perca isso ministros, nesta festa do Pentecostes que é representada em Levíticos 23, 26, veja, ou 23, 24, é uma festa de lamentação, não uma festa de matança, a festa foi anulada, a expiação foi anulada, ou melhor, a expiação foi anulada, veja, Levíticos 16, Levíticos 23, é exatamente um paralelo a isto, apenas neste lugar, diz que Israel lamentou por seus pecados, então esta igreja do Novo Testamento, veja, 238, e a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, sob tudo mesmo, exatamente o mesmo selo, é para que? Chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes, e tradições do mundo, para a expiação genuína, a palavra, Cristo personificado na sua palavra aqui, feito carne em nosso meio, esta é a festa de Apocalipse 17, esta é a festa em que a verdadeira igreja tem a expiação, quando o sacrifício é aceito, veja, nosso Senhor sai de trás do véu, e se apresenta na porta da tenda da congregação, veja, ali ele vem com a peruca branca, o juiz agora, sim, seus pés são bronze, sim bronze, julgamento, porque o julgamento começa pela casa de Deus, e todos os que rejeitaram essa festa, são lançados na grande tribulação, irmão, que Deus te abençoe, trabalhemos juntos, veja se isso pode ajudar alguém que você ama, Deus te guarde, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.